Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Nós vamos fazer aqui uma aula sobre energia mecânica hoje, tá? Eu vou ficar aqui no cantinho. A teoria, ela é uma teoria conhecida da galera e eu vou fazer algumas questões que estão aqui no seu material. Eu ia gravar essa aula, mas não deu tempo, então a gente faz ao vivo. É bom assim a gente bate um papinho, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Você anote a teoria aí. A teoria não é muito complexa. Eu vou apresentar para vocês aqui alguns casos de uso. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, Guilherme, Gabriel, William, Renan, Larissa, Lucas, Melo, Giovanna, Ravacho, Isabelle Carolina e Vitória Krebsky. Cadê o Gustavo, Vitória? Cadê o Gu? Vamos lá. Gente, então eu vou fazer a teoria aqui, vocês acompanham. Isso é setor B, aulas 17 e 18. Tá beleza? Vamos lá. Bom, o que a gente vai ver aqui, gente, é a chamada conservação da energia. Só que a gente já viu como é que se calcula tanto energia cinética quanto energia potencial. Eu só vou dar uma revisadinha aqui para você, para você não ficar muito boiando não, tá? Então, lembrando você, como é que se calcula a energia do movimento. Deixa eu só dar uma aumentadinha aqui, ó. Se você já souber essa matéria, viu gente? Eu aconselho que você vá fazendo exercício, tá? Se você não perde seu tempo. Então, para quem chegou agora, a gente vai rever como é que se calcula a energia cinética de um corpo em movimento. Toda vez que tem velocidade, tem energia cinética. A gente calcula com essa fórmula aqui, ó. MV quadrado sobre 2. Lembre-se que massa, você vai usar na unidade quilograma, tá? Velocidade, você vai usar na unidade metro por segundo, beleza? E a energia, ela sai logicamente na unidade joule, tá? É o jotão, belezinha? Então, tá bom. Agora, tá aí, né, Gustavo? O cara é foda. Muito bem. Essa energia cinética, ela acontece sempre, então, que tem movimento do corpo. Agora, a outra energia que vai aparecer aqui, é o que a gente chama de energia potencial. Só que a energia potencial, ela tem três tipos. E eu vou colocar aqui para você. A gente já viu isso em aulas passadas. Eu só estou relembrando, tá bom? Para ficar bonitinho. Então, quando for energia potencial da gravidade, É porque tem altura. Aí a gente chama de gravitacional. Boa. Então, para definir a energia potencial gravitacional, moçada, Sempre você vai ter que dar para ele um zero. O zero é o referencial. E você pode mudar esse referencial na questão De acordo com a sua vontade. Você não precisa obedecer sempre ao mesmo referencial. Tá? Você pode alterar. Então, eu estou colocando o corpo aqui em três locais. Quando ele estiver no referencial, A energia potencial da gravidade, Ela é nula. Não existe. Tá? Porque ele não tem altura. Então, não tem energia potencial. Agora, se o cara está acima do referencial, Se ele está em uma posição de altura H1, Aí ele tem uma energia potencial gravitacional A mais do que o zero. Ele tem mais energia do que o zero. Então, é mais MGH1. Porém, se o rapazinho estiver abaixo do referencial que você adotou, O que pode acontecer, obviamente. Tá? Então, ele vai ter uma energia potencial gravitacional, Nessa posição aqui, ó. De menos MGH2. Pinguim, a energia potencial pode ser negativa? Sim, ela pode ser negativa. Tranquilo. Não tem problema. Basta que o corpo esteja abaixo do referencial. Isso acontece muito, gente. Em problemas de montanha russa. O carinha parte lá de cima, E você definiu que o referencial é esse. E aí o cara passa aqui por baixo. Não tem problema nenhum. Você pode deixar que a altura é zero lá. Só que aqui você coloca mais três metros. E aqui você coloca menos quatro metros. Por isso que a energia potencial ficaria negativa. Porque ele tem menos energia potencial do que no zero. Tá bom, peixe? Tudo bem? Então, tá bom. Então, a gente viu como é que você calcula aí, ó. A energia potencial gravitacional. Agora, vamos aqui no cantinho. Eu vou ver como é que você calcula a outra energia potencial. Que é uma energia potencial que é acumulada em molas. Energia potencial elástica. Aí, gente, ó. Tanto faz se a mola está esticada ou se ela está comprimida. A energia potencial elástica serve tanto para a mola esticada ou comprimida. E é sempre uma energia positiva. A gente calcula assim, ó. K, X quadrado sobre 2. Ou, em vez de colocar X, a pessoa coloca delta X, entendeu? K delta X ao quadrado sobre 2. Boa. Aí, é uma energia potencial do tipo elástica. Tranquilo? Boa, professor. Muito bom. Ô, gente, manda um recadinho nos grupos lá. Porque a moçada não acordou ainda, né? Achou que a aula é gravada. E a aula é ao vivo agora. Então, quem quiser aproveitar, que esse assunto aqui cai pra caramba, tá bom? Ou deixa a pessoa dormir mesmo. Bom, então fica sempre acumulada. Tanto faz se essa energia é de mola comprimida ou esticada. Sempre é uma energia acumulada, tá? Que ela pode virar cinética depois, inclusive. Belezinha? Muito bom. Tem também, gente, a energia potencial elétrica. Mas, eu não vou falar dela aqui não, porque lá no curso de eletrostática nós vamos falar. A energia potencial elétrica, ela é a carguinha que você coloca lá, vezes o potencial elétrico do local. Não é da mecânica, tá bom? É lá do curso de eletricidade, de eletrostática. Então, eu não vou falar disso aqui hoje não. Eu vou deixar só aqui, pra você lembrar que existe uma energia potencial do tipo elétrica. Só que a gente não vai usar hoje. Positivo operante? Muito bom. Ó, agora, outro tipo de energia que a gente vai usar aqui, é a energia mecânica, que é o tema da aula mesmo, tá? Toda vez que você for calcular, gente, e tem o número 3 aqui, ó. A energia mecânica de um sistema... Que é o tema da aula mesmo, né? Você tem que somar as duas. Só que você vai tomar cuidado que se o sistema tiver várias partículas, você tem que somar a energia mecânica de todo mundo, de todas as partículas. Então, toda vez que você for calcular a energia mecânica de um sistema, você vai somar todas as energias cinéticas que tiverem lá, com todas as energias potenciais que tiverem lá. E é assim que você calcula a energia mecânica do sistema. Bom, e o mais importante da aula, nem é tanto isso, é você saber como é que se aplica isso em sistemas conservativos. Agora que vai ficar importante, ó. Por que, pinguim? Porque, meu amigo, quando um sistema for um sistema conservativo, aqui que eu preciso brigar com você, tem gente que acha que ser sistema conservativo significa ter energia, aliás, não ter atrito. Ah, não ter atrito, então o sistema é conservativo. Mentira. Um sistema é conservativo, quando as forças que atuam no sistema são somente peso, força elástica, força elétrica e outra qualquer, cujo trabalho seja zero. Então, para um sistema, opa, ser conservativo, não basta não ter atrito. Isso é um erro muito comum que as pessoas cometem, tá? Então, vamos escrever, pinguim. Quando é que o sistema é conservativo, então? Quando, vamos escrever para você, ó. Quando as forças que atuam são conservativas. Mas quais são as forças conservativas, pinguim? São peso, força elástica e força elétrica. Essas são as forças conservativas que a gente vai usar para definir se um sistema é conservativo ou não. Pinguim, mas pode atuar alguma outra força no sistema? Sim, pode. Mas aí, velho, o que acontece? Se atuar alguma outra força, essa força vai ter que ser uma força com trabalho nulo, tá? Se houver outra força, se outra força atuar, aí o trabalho dessa força, ele tem que ser zero. Beleza? Então, estou descrevendo para você o que é um tal de um sistema chamado de conservativo. Muito bom, pinguim. Muito bom. Então, agora vamos ver o que acontece. Eu vou fazer um traço aqui, ó. E eu vou passar para a minha próxima tela aqui embaixo. Então, aqui a gente fez o cálculo de energia mecânica. A gente definiu aqui o que é um sistema chamado de conservativo, tá? E nesse sistema conservativo, gente, a gente fala que a energia mecânica do cara fica constante. Então, eu estou continuando, ó. Dali, ó. Eu estou continuando aqui, tá? Bom, como é que eu defino agora? Isso daí. A energia mecânica do sistema ela não dissipa. Ela fica constante. Isso aqui todo mundo sabe, né? Isso aqui é uma matéria batida. Como a energia mecânica ela fica constante, eu posso falar que sempre em movimento qualquer que seja conservativo, a energia mecânica final ela vai ser igual a energia mecânica inicial. Anota aí, por favor. Final é igual a inicial. Isso serve para vários tipos de problema e eu vou colocar aqui ao lado exemplos em que isso acontece. Toda a queda livre, ó, corpinho caindo, eu posso falar aqui no A e no B, a energia mecânica é a mesma porque a única força que atua no corpo é o peso. Então, isso aqui é chamado de queda livre. Então, eu posso dizer que o cara de lá para cá ele desceu ganhando energia cinética e, portanto, perdendo energia potencial. Então, queda livre é um típico sistema conservativo. Pode acontecer assim, ó. Eu falo que a energia cinética em A ela era 100 e eu falo para você que a energia potencial em A era, sei lá, 700. Conclusão óbvia no meu caso aqui que a energia mecânica em A ela valia 100 mais 700 o que dava 800. Se o cara descer, gente, em sistema conservativo mesmo, se ele descer sem mudar a sua energia mecânica, você pode ter certeza deixa eu tirar isso aqui, ó. Você pode ter certeza que a energia mecânica dele ficando constante a cinética vai aumentar e a potencial diminuir. Por exemplo, ó, se ele passar pelo ponto B se você calcular a energia cinética dele sei lá e ela der vamos inventar aqui, ó 500 suponha porra, ganhou quanto de energia cinética? olha, ganhou 400 quem ganha 400 de cinética perde 400 de potencial então quando ele passar pelo ponto B ele vai ter 400 joules a mais do que tinha antes olha, 400 joules a menos do que tinha antes de potencial, tá? então ele vai ter que ter aqui, ó 300 veja que a soma sempre dá o tal do o tal do 800 né, ó a energia potencial mais a cinética aqui, ó olha o que vai acontecer vai dar a energia mecânica dele em B então ele vai ter 500 de cinética mais 300 de potencial e vai ficar com 800 de novo então se não tiver atrito, gente eu posso falar que sempre a soma dá a mesma é isso que é importante tá? muito bem muito bem muito bem muito bem então eu fiz aqui um exemplinho pra você entender o que é um sistema conservativo agora pode acontecer também gente em lançamento oblíquo como assim professor? cara, em lançamento oblíquo vai acontecer a mesma coisa, ó a cinética final mais a potencial final dá a mesma coisa que a cinética inicial mais a energia potencial inicial tá? isso é a base do lançamento oblíquo que acontece no vácuo né? logicamente eu usei aqui um exemplo ó isso aqui é só um exemplo tá? beleza dá um tempinho aí pra vocês copiaram o negócio muito bom muito bom muito bom muito bom gente exemplo de aplicação aqui ó o cara no lançamento oblíquo então eu fiz aqui um exemplo número 1 deixa eu ver isso aqui de exemplo 1 de lançamento de queda livre tá? então vamos fazer um outro exemplo aqui agora ó vamos supor que eu pegue um corpo exemplo 2 e eu lance ele daqui ó assim com velocidade inicial e aí eu falo que ele vai fazer uma parábola pá pá o cara sobe o cara sobe na parábola desce na parábola e vai cair aqui no chão suponha tá? vamos supor que a velocidade que eu lancei ele aqui é 10 metros por segundo e o ângulo de inclinação é um ângulo teta e eu quero saber qual é a velocidade com que ele vai passar aqui ó no ponto B aqui embaixo e eu falo pra você que o desnível entre o A e o B ele é de sei lá 5 metros suponha tá? então o que eu tenho que fazer pra calcular a velocidade final que ele vai tender quem não usar energia mecânica suponha que isso aqui é sem resistência do ar tá? quem não usar energia mecânica vai querer decompor a velocidade usar balística mesmo não precisa ó sem resistência do ar então como a única força que atua na bolinha é a força peso gente única força que atua eu vou fazer que a energia mecânica ó no ponto B é igual a energia mecânica no ponto A boa né? então eu falo que suponha que eu queira calcular VB eu falo que massa VB ao quadrado sobre 2 vamos supor que a altura de B seja 0 tá? então copia essa figurinha aí ó pra gente poder entender como é que se calcula a velocidade em B e você vai ficar surpreso porque o resultado que a gente vai obter daria a mesma coisa que se eu aplicasse Torricelli nossa se eu jogar essa bolinha pra baixo entendeu? pra calcular a energia mecânica gente não depende da trajetória tá ligado? então vou pedir pra você calcular aí por favor entendi pra você tá ligado É nóis. Então, estou esperando você calcular aí, olha, qual é a velocidade que ele atinge lá no final, lá no ponto B. Tá, entendi. Bom, então vamos terminar aqui. Então, mv² sobre 2, mais 0, porque no ponto B ele não tem altura, portanto a energia potencial em B, ela valeria 0. Igual, a energia cinética em A fica m, velocidade em A² sobre 2, mais a energia potencial em A, mg, altura do A. Só que a altura do A em relação ao B. Veja você, como as massas são as mesmas em todos os termos, eu posso cortar. Veja você, se eu passar o 2 multiplicando, tá? Vou pegar esse 2 aqui, ó, e vou passar para lá multiplicando. Vai ficar vb², é va², mais 2gΔS. Você entende? Você enxerga que isso aqui é um torricelli? Porra, Pinho, é verdade. Por que que é um torricelli? Por que que dá o mesmo resultado? Porque se eu tivesse, moçada, ó, se eu tivesse jogado a bolinha, ó, ó, daqui direto para baixo, com velocidade inicial 10 metros por segundo, ela passaria por essa altura com uma velocidade final igualzinha à do bebê lá. Pinguim, que loucura, hein? Então, eu não preciso fazer a parábola, Pinguim? Não, a trajetória aqui não importa, entendeu? Nossa, professor, não importa? Não, não importa. Entendeu? Então, eu poderia fazer direto, numa prova teste, né? Numa prova dissertativa, é melhor você usar energia mecânica. Olha, Pinguim, então, peraí. Se ele tivesse jogado a bolinha na horizontal, Pinguim, cara, se ele jogar a bolinha na horizontal com 30 graus, com 60 graus, com 90 graus, elas vão chegar aqui no chão, todas, com a mesma velocidade escalar. A velocidade final é igual, não importa o ângulo de tiro, porque eu estou usando energia, entendeu? Usando energia não depende do ângulo. Então, para mim, aqui, o Vb² vai dar o 10² mais duas vezes a gravidade, que vamos falar que é 10, e o desnível aqui que é 5, tá? Então, a velocidade ao quadrado em B vai dar a raiz de 200, que é 10 raiz de 2 em metro por segundo. Veja que 10 raiz de 2 dá aproximadamente, opa, 14, se o raiz de 2 for 1,4. E 14, ó, ó, 14 é maior que 10, e tinha que dar maior, porque, na verdade, ele vai descer, quando ele termina abaixo do ponto onde ele começou, ele ganha energia cinética, ganhou velocidade, né, e ele perde a energia potencial. Tranquilo? Então, ó, moral da história que eu fiz aqui para você, ó, não depender do ângulo. Não depende do ângulo, valeu? Não depende da trajetória, melhor dizendo, ó, do ângulo de tiro, né? Não depende da trajetória. Boa. Então, um segundo exemplo aí. Um outro exemplo, moçada, de aplicação de energia mecânica, que a gente vai usar bastante, você vai encontrar em muitos exercícios, é quando você for usar... Opa, neném, cadê? Pera aí. Quando você for usar movimento circular com looping, com pêndulo, tá? É um outro exemplo que você vai ver que vai ter energia mecânica. Exemplo 3. Vou colar isso aqui para cima, ó. Vamos ver. Então, no exemplo 3 aqui, é quando for movimento circular. E aí, ele pode misturar isso aqui com força centripeta, com resultante centrípeta. Então, vamos supor um pêndulo, ó. Eu pego uma bolinha, gente, e eu amarro ela aqui, assim, ó, na ponta de um pêndulo. Fiozinho, né? E aqui, esse pêndulo está preso aqui no teto. E aí, quando o pêndulo descer, a bolinha vai passar por aqui, por exemplo, ó. Quando o pêndulo fica assim, ó, o fio, a bolinha, ela desceu. Quando ela desce, é lógico que ela perdeu uma certa energia potencial, uma certa altura, e ela ganha uma energia cinética. Então, veja, as forças que atuaram na bolinha aqui, gente, são duas. O peso, que é uma força conservativa, e a tração. Só que o trabalho da tração, ele é nulo, porque a força de tração, ela fica perpendicular ao deslocamento o tempo todo. Ah, pinguim, então por isso que eu posso falar que é um sistema conservativo? Sim, veja. Para ser um sistema conservativo, só pode ter peso, força elástica, força elétrica, e o trabalho de qualquer outra força que possa existir, ele tem que dar zero. Entendeu? E aqui eu tenho, ó, só tração e peso atuando no bagulho. E o trabalho da tração é nulo. Então, isso aqui, ó, é o sistema conservativo. E, de novo, vou falar, tem muito aluno de cursinho, que se acha bom pra caramba, que não sabe dizer quando o sistema é conservativo. Ele acha que ser conservativo é não ter atrito. E não é verdade. Ser conservativo é isso aqui, ó. Só podem ter essas forças. Então, esse sistema é um sistema em que a energia mecânica se conserva. Então, eu posso igualar a energia mecânica final com o inicial. Tá bom? Beleza, pinguim. Então, aqui, ah, geralmente nessa, quando tem esse tipo de exercício aqui, ó, o maluquete lá, ele não vai te dar a altura que o cara desce, entendeu? Então, essa altura que o cara desceu, você vai fazer como, ó, vou dar uma forçadinha, como L menos L cosseno do teta. Por que, pinguim? Porque o L é o comprimento do fio. Ó, que tá aqui, ó. Beleza. E o teta é o ângulo que o pêndulo desceu. De maneira que nesse triângulo, ó, e Chico Neri, e matemática. Aliás, gente, ó, anota aí na sua agenda. Dia 12 é aniversário do Chico Neri. Valeu? Eu tenho ido visitar o Chico Neri toda semana. Ligo pra ele direto, porque ele tá sozinho, vocês sabem, na casa dele. E dia 12 é aniversário dele. Então, a gente vai ver se a gente faz uma live, chama ele e canta parabéns, entendeu? Vamos ver se a gente consegue aí. A gente faz lá no Meet, por exemplo. E aí, eu chamo ele pro link. Vamos ver se ele consegue entrar. Porque ele só usa o celular, ele não tem computador, né? E aí, a gente canta parabéns pra ele. Beleza? Vamos ver se vai dar certo. Ó, então, o que que acontece? Essa altura Y que tá aqui, ó. Ó, você faria o cosseno, né, ó. Cosseno do teta, ela é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, Y dá L cosseno do teta. Boa? Entendeu? Por isso que eu coloquei aqui a altura H que o cara desce. Ó, que legal, ó. A altura H que o cara desceu é o comprimento do fio inteiro, ó, tudinho que é o L, menos o L cosseno, né? Deixa eu deixar direitinho aqui pra você, ó. L menos o Y. Isso aqui é um tipo de equacionamento que aparece bastante aí. Nós vamos fazer um desse hoje. É essa altura H que vai na energia potencial, entendeu? Boa. Então, aqui eu só equacionei, viu, gente? Eu não vou fazer a conta disso aqui, não, porque não é exemplo. Quer dizer, não trouxe números aqui. Mas é só pra fazer a conta, tá? Sim, Sabrina, ele vai ficar feliz, pode crer. De resto, gente, os professores estão bem, né? O único que tá gravando na Tamadaré é o Calvário. Porque o computador dele não vai, né? Não dá certo. E aí ele gravou o caderno 3 inteiro já. Ele foi essa semana lá, a gente ficou o dia inteiro lá. E ele gravou o caderno 3 inteiro. Eu já coloquei, acho que nas semanas seguintes, as aulas que ele já gravou. Aí o Rick tá ligando pra vocês, viu? Alguns já recebendo ligação. Ele tá ligando por umas 8 pessoas por dia, mais ou menos, tá? Então, sua hora chega. Então, quando ele te ligar, ele vai bater um papo, ver como é que tá a sua vida aí, como é que tá a motivação, como é que tá a matéria, tá bom? A gente tá fazendo esse trabalho aí pra gente não ficar tão longe. Enquanto isso ocorra atrás dos professores aqui, né? E hoje é tarde, eu tenho reunião com o Rick pra falar sobre simulados. Hoje é tarde. Já tem uns simulados pra acontecer aí, a gente vai... A gente vai falar pra vocês, tá? Boa. Gente boa. Agora eu vou falar pra você... Ó, item 4 foi sistema conservativo, né? Agora eu vou falar aqui do item 5. Tem mais, pinguim? Tem, tem, porque o sistema pode não ser conservativo. E quando o danado do sistema não for conservativo, ele é chamado de sistema dissipativo. Então, ó, lógico, né, gente? No sistema dissipativo, a energia mecânica, ela vai dissipar. Ela vai perder. Por quê? Porque agora sim, meu rei, existe atrito. Resistência do ar. São forças que fazem o sistema perder energia. Então, agora eu não posso mais falar que a energia mecânica final é igual a inicial. Então, como é que eu faço, pinguim? Você vai falar que a energia mecânica final é menor que a energia mecânica inicial. É isso que vai acontecer. Só que, quanto menor pinguim? O tanto que dissipou, tá? Então, pra eu calcular a energia dissipada, basta eu fazer a diferença. Porque a energia mecânica inicial era grande. Afinal, é pequena. Então, ele perdeu a energia mecânica, tá ligado? Então, a energia que é chamada de dissipada, que virou atrito, virou resistência do ar, virou calor, sei lá. A energia dissipada, ela é calculada assim, ó. Em módulo, né? Ela fica a diferença, gente, entre a energia mecânica que ele tinha no começo, o começo inicial e a energia mecânica que ele vai ficar no final. Tem aluno que não gosta de calcular assim. Por que, pinguim? Porque ele fala, ah, pinguim, eu não vou ficar fazendo essa conta aqui, não. Eu vou usar o TEC. Tem gente que usa o TEC pra tudo. O que é o TEC, pinguim? Ele diz que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética do corpo. Então, vamos supor, num problema em que tenha atrito, vamos supor um carinha escorregando lá de um tobogã. Vai ter trabalho do peso, vai ter trabalho da normal, vai ter trabalho do atrito, e isso é igual à energia cinética final dele menos a energia cinética inicial dele. Olha que legal, ó. Se você fizer dessa conta, dessa maneira aqui, o trabalho do atrito que vai dar aqui, ele tem o mesmo módulo da energia dissipada que daria por essa conta. Dá na mesma, tá? Então, vou até escrever pra você. O trabalho do atrito em módulo é a energia dissipada, tá? Boa! É isso aí. Dá a mesma coisa, tá? Então, tanto faz se eu usar o TEC, ou você calcular a energia mecânica inicial, calcula a final, e vê o quanto que diminuiu. Tranquilo. Maravilha? Muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Então tá, gente, ó. Essa é a teoria que a gente vai usar pra poder resolver essa aula aí. Valeu? Vamos ver como é que fica, então. Pega lá a sua apostila. Enquanto isso, eu vou abrir o meu tchutchu aqui, ó. Pra poder pegar os exercícios pra vocês. exercícios na apostila e sua página 459. Então tá, gente, ó. Então tá, gente. Se arruma aí, pega a sua postilha, porque eu tô abrindo a minha aqui. Alfa 3, né? Caderno 3. Ô gente, o Gabriel vai estar na unidade lá pra entregar o caderno 3, segunda-feira, viu? Então, se vocês precisarem pegar, se alguém tiver que pegar ainda, dá um ato pra mim, porque daí eu confirmo se ele tá lá mesmo no horário. É que às vezes ele sai pra almoçar, né? Porque é importante almoçar. E aí a pessoa passa lá, ele não tá. Aí as pessoas xingam. Fala aí, professor, não tava lá. Pronto, peguei a primeira questão aqui, ó. Deixa eu ver, peraí, deixa eu pegar de novo. Pronto, tá aí na sua tela, ó. Boa. Nossa, o Robson mandou recado aqui, gente, falando que ele vai dar... Como é que é? É, ele vai dar termoquímica, tá? Tá na postila 4. Ele vai mudar... Ele vai alternar a frente lá e vai dar termoquímica pra todo mundo, tá? Bom, vamos aí, ó. Essa primeira questão aqui do seu material, gente, ela diz que... Se você quiser ler o enunciado aí, toma cuidado, porque a questão é literal. Quando a questão é literal, os dados são letras, né, professor? Sim, ó. Então, ele parte aqui de um ponto C. E quando ele parte do ponto C, esse cara, ele parte do repouso, ó. Tá vendo, ó? Inicialmente em repouso. Então, a velocidade inicial em C, ela é nula. E aí ele vai passar pelo ponto A e pelo ponto B. O que o cara quer saber, pinguim? Ele quer saber qual é o módulo da velocidade VB do objeto quando ele passa pelo ponto B após ser liberado a partir do repouso, então? Olha, velho. Eu tenho que fazer... Eu posso adotar o referencial aqui embaixo, que já tá adotado na verdade, ou eu posso mudar o referencial se eu quiser. Eu não preciso deixar o referencial adotado onde ele colocou, entendeu? Eu posso adotar o referencial em outro lugar, se eu quiser, tá? Então, se eu deixar aqui embaixo mesmo, eu faria assim, ó. Amiga, aqui está o referencial. Se você fizer assim, você vai igualar a energia mecânica de C com a energia mecânica de B. Não pense no ponto A, tá ligado? O ponto A não interessa. Ah, mas ele não passa pelo ponto A? Sim, ele passa. Mas a velocidade que ele vai ter em A não vai me importar. Eu só preciso do inicial e do final. Belezeira? Bom, então eu vou fazer o seguinte, ó. Quem fizer dessa técnica aqui que eu falei, vai ter que igualar lá. Eu vou fazer... Vou fazer aqui embaixo, ó. Espera aí. Manda pau aí, porque essa questão é simples. Energia mecânica em C, ela é igual a energia mecânica em A. Então, eu teria que colocar cinética em C mais energia potencial em C é igual a energia cinética em A mais energia potencial em A. Gente, eu estou fazendo tudo certinho, tá? Eu sei que tem aluno aqui que é bom pra caramba, que já cortaria algumas etapas. Como assim, professor? Ele cortaria que já que ele não tem velocidade em C, isso aqui é lógico que vai dar zero. Então, a pessoa, às vezes, ela nem escreve. Mas tudo bem, eu coloquei. Bom, então eu vou colocar a MG altura do ponto C em relação ao referencial. Sempre em relação ao referencial. É MV no ponto A. Eu quero saber... Ah, não, não é no ponto A. É no ponto B, né? Eu estou marcando. Deixa eu mudar aqui, ó. É no ponto B que ele quer. Então, ele quer MVB ao quadrado sobre 2. Beleza? Beleza, pinguim. Agora, então, meu querido... O... Hum, pinguim, peraí. Eu vou ter que colocar aqui energia potencial, ó. 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 Em B. Tá legal? Aí, o que eu posso fazer de novo, ó? Eu posso cortar a massa, porque a massa é a mesma. Não vai importar. Tá legal? Aí eu faço aqui, ó. Gravidade. Altura de C. Pinguim, quanto que é a altura de C? A altura do C em relação ao referencial é 3R. Igual o VB, que é a pergunta minha, ao quadrado, sobre 2. Mais gravidade. Aí vem a altura de B. E a altura de B é 2R. Entendeu? Entendi, pinguim. Então, ó. 3 coisas menos 2 coisas dá 1 coisa. Então, isso aqui vai dar... GR é igual ao VB ao quadrado sobre 2. De maneira que o VB vai dar a raiz de 2GR. Isso aqui é a resposta, tá? Pinguim, e se eu tivesse adotado o referencial no ponto B? Ah, molecagem. Se você adotasse o referencial em B, você faria mais direto, ó. Então, me desculpa aí quem já manja a matéria, mas eu vou falar. Se eu adotasse o referencial em B, como é que ficaria a minha resolução, professor? Você faria o seguinte. A altura de B para você, ela daria 0. Então, quem adotasse o referencial em B, faria assim, ó. A energia mecânica de B é igual à energia mecânica do C. Já fiz direto. Em B, só teria energia cinética. MVB quadrado sobre 2. Em B, não teria energia potencial, porque a altura de B seria 0. E aí, no ponto C, teria uma energia só potencial, aliás, no ponto C. Porque no ponto C não tem velocidade. Então, você só teria MGH. Só que esse H é a altura do ponto C em relação a B. E isso aqui é apenas o H. Entendeu? Seria esse H aqui, ó. Olha, Pinguim, ficaria mais fácil, né? Pode crer. Você já cortaria a massa aqui, ó. E a velocidade em B ao quadrado, ela dá 2GH. Entendeu? Então, a velocidade em B já daria a raiz de 2GR. Na verdade, ó. Porque a altura é o R. É só um raio, né? Percebeu? 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 É só um raio. Então, eu fiz a física até 4 aulas, né? 2 na sexta e 2 hoje de manhã. Tá bom? Fiz exercício extra. Eu dei uma aprofundada na física A. Aí eu faço a física C na semana que vem. Fique tranquila, tá, minha amiga? Muito bem. Podemos mudar aí, meu querido? Ó. Gente boa, eu vou pegar aqui a questão 2 enquanto vocês terminam de copiar aí. Veja você, ó. A questão número 2, meu rei, é uma das mais palhaçadas, uma questão que o pessoal odiou quando ela caiu. Por quê, pinguei? Porque ela meio que, não é que ela enganou o aluno, mas o aluno achou que ia ter que fazer uma coisa muito louca e tal, e era uma questão simples. Só que, de novo, é uma questão literal. E como toda questão literal e que tem um movimento, é bom você fazer desenho, viu? Então, eu vou fazer pra você, ó. Ele fala que uma bola de massa M, ela é solta do alto de um prédio, e quando ela tá passando pela posição Y igual a H, ela tem velocidade V, sabendo que o solo, origem da escala pra energia potencial, você já tem o referencial adotado. E ele já adotou que o referencial do chão é o que importa pra você, tá? Então, tá. Ele fala que, sabendo que o solo, origem para a escala de energia potencial, tem coordenada H0, ah, mas o referencial não é 0 altura? Ele falou que não. Ele falou que a altura do referencial é uma letra que ele chamou de H0. Fazer o quê? Tal que o H0, ele é menor que H, mas ele é positivo. Ele quer saber qual é a energia mecânica da bola na posição Y igual a H menos H0 sobre 2. Meu amigo, a melhor coisa que você faz na vida é fazer um desenho. Eu vou pegar minha réguinha aqui, vou sair da tela e vou fazer um desenho aqui pra poder te orientar. Por quê, pinguim? Porque vai ser legal. Então, ó, então eu vou desenhar aqui a trajetória, vou chamar aqui de 0, vou chamar aqui de altura H0 e vou chamar aqui de altura H. Não é isso? Hum, pinguim, entendi, ó. Então, ele falou aqui, ó, o H0, ele é, ó, isso aqui, ó, ele é maior que 0 e menor que H. Tranquilo? Ele falou que a bolinha, gente, ela passa por aqui com uma velocidade V, tá? Esse aqui é o ponto inicial que eu vou chamar de, sei lá, vou chamar de ponto A. Ela passa pelo ponto A com velocidade V. Legal. Aí, ele quer saber qual é a energia mecânica da bolinha quando ela passar, olha que foda, ó, quando ela passar por esse ponto aqui, ó. E esse ponto é H menos H0 sobre 2. entenda, H menos H0, gente, é essa altura aqui, ó, isso aqui é o H menos H0, só que é na média, né, é na metade do H menos H0. Então, a bolinha, ela vai passar por aqui, ó, nesse ponto aqui, que é H menos H0 sobre 2. Vixe, que loucura, hein? Tá, então, tá bom. Então, aqui é o ponto B, onde a bolinha vai estar. Legal? Legal, pinguim. Então, tá, então, esse ponto B aqui, ele vai ter uma altura que é H menos H0 sobre 2. Ele quer saber a energia mecânica aqui. Veja que eu não sei, gente, a velocidade que o cara vai ter aqui. E eu não quero essa velocidade. Então, entenda que para calcular a energia mecânica, ó, a pergunta, gente, isso é importante, ó. A pergunta é qual é a energia mecânica quando ela passar por B? Você tem duas maneiras, ó, presta atenção aqui. Você tem duas maneiras de calcular a energia mecânica. Ou você pega no ponto B a energia cinética que ele tem lá e soma com a energia potencial que ele tem lá, é uma maneira, ou, segunda maneira de calcular a energia mecânica, você pega a energia mecânica do B e fala que ela é igual a outra energia mecânica. De que lugar, pinguim? Qualquer lugar, se o sistema for conservativo. Cara, ó, na boa, isso que eu estou falando para você agora, ela separa as crianças dos adultos, tá? Por quê? Porque a pessoa acha que calcular a energia mecânica é só somar a cinética com o potencial daquele lugar. Não, eu não sei a velocidade em B. Eu não vou calcular a energia mecânica assim. Porque eu não sei a velocidade que o cara tem em B. Mas não daria para calcular? Até daria. Mas imagina. Eu vou fazer o seguinte, ó. Para calcular a energia mecânica em B, eu vou calcular a energia mecânica que ele tinha em outro lugar, cujos dados eu já conheço. E esse lugar é o A. Então, o que eu falo? O que eu faço? Eu calculo a energia mecânica em A e falo que ela é igual a B. Afinal, Darling, o sistema é conservativo. Entendi, professor. Entendi. Como o sistema é conservativo, gente, eu consigo igualar as energias mecânicas, percebe ou não? Muito bem, pinguim. Muito bem. Então, vamos lá. Então, eu vou calcular a energia mecânica no B como se fosse a energia mecânica no A. Eu estou até fazendo colorido para você não reclamar. Como é que eu calculo a energia mecânica em A? Eu somo a cinética do A com a potencial do A. Mas por que no A, pinguim? Porque no A eu tenho dados. No B, eu não tenho a velocidade em B. Está bem? Eu tenho a velocidade em A. A velocidade em A vale V. O V é um dado, gente. Por isso que eu calculo usando o ponto A e não calculo usando o ponto B. Tranquilo? Tudo bem. Então, vamos lá. Então, para eu calcular a energia mecânica em B, eu vou pegar quem é a energia cinética em A. M, V quadrado sobre 2. De novo, O, O, O. O cara para ele dar, O. A massa ele deu, a velocidade ele deu. Esses números, M, V, foram dados no enunciado. Não são números, são letras, pinguim. Eu sei, mas é como se fosse. Soma com quem? Com a energia potencial do A. Quem é a energia potencial do A? É M, G. Aí eu teria que colocar a altura do A. Veja que nessa minha conta agora, gente, a altura do A tem que ser trocada por alguma coisa que eu conheça. Porque essa letra, a altura do A, tem que ser substituída. Tá? Pelos dados do enunciado. É isso que eu tenho que fazer. Muito bem, pinguinzão. Muito bem. Vamos trocar. Como é que eu calculo a altura do A? Quanto era a altura do A? Pinguim, a altura do A era H menos H0, né? Olha lá. Já que o referencial adotado é esse, a altura do A é H menos H0. Portanto, a energia mecânica do B, ela é o MV² sobre 2, mais Mg, aí vem H menos H0. Tudo bem para todos? Olha que massa, hein? Muito bom. Entendeu? Olha o migué que eu dei. Eu calculei uma coisa falando que ela é igual a outra. Então, eu calculei a outra. Calculei a energia mecânica no A e falo que no B é igual. E se ele perguntasse, gente, olha que legal, ó. Se ele perguntasse a energia mecânica, gente, em qualquer outro lugar, você falaria que daria a mesma coisa. Verdade, hein, pinguim? A energia mecânica em qualquer outro lugar dá o mesmo resultado. É, professor. Então, ó, agora a gente fala, ô, que ridículo, né? Cara, mas muita gente errou essa questão. É muita gente. Muito bem, cara. Muito bem, cara. Belezeira? Então, fica assim mesmo, viu, gente? Essa aqui é a resposta. Isso aqui estaria na alternativa... Cadê? É aí. Pode marcar aí que é aí. Tá? Beleza? Vamos lá. Mais uma questãozinha aqui. Deixa eu catar a questão aqui lá no site do Plural. Pronto. Muito bem. Mais uma questãozinha aqui. Agora falando sobre elástica, ó. Fulvestre de novo. Veja. Ele diz aqui, meu gente boa, que Helena, cuja massa é de 50 kg, ela pratica o esporte radical bandjump. Em um treino, ela solta, ela se solta da beirada de um viaduto, com velocidade inicial nula, presa numa faixa elástica de comprimento natural 15 metros. Ele deu a constante elástica da mola, que é 250. Quando a faixa estiver esticada de 10 metros, qual é o módulo da velocidade de Helena? Amiga, faça desenho. Não fica querendo fazer a conta de cabeça. Faz um desenho aí, ó. Tá aqui a rampa, a prancha, né? Quando a Helena vai cair. Aí vamos desenhar a Helena aqui, ó. Os gambitinhos, corpinho e tal. Helena tá aqui. A corda, naturalmente, ela tem 15 metros. Se a corda estivesse esticada aqui, esticada não, até assim, ó. Se ela soltasse a corda sem ela estar pendurada nela, a corda teria 15 metros. Mas ele falou que a corda vai esticar 10. Então, ela vai esticar mais 10. Então, a corda, ela vai ficar com o comprimento de... Aqui é a Helena, tá? Ela vai ficar com o comprimento de 25. Final. Então, de lá pra cá, tem 25. E aí gente, é extremamente importante que você faça o desenho, tá? Muito bom. Aqui fiz meio torto, né? Mas tá tranquilo, ó. Deixa eu dar uma arrumadinha. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar que a Helena tava lá no alto e a Helena vem aqui pra baixo. E como as únicas forças que atuam são peso e força elástica, e as duas são conservativas, lembra, ó? Peso, força elástica e força elétrica. As três são conservativas. Então, como você só tem essas duas, peso e força elástica, eu posso tranquilamente falar que a energia mecânica do B ela é igual à energia mecânica do A. Beleza. E eu adoto, logicamente, o referencial aqui, ó. Tá? Lá embaixo. Então, a altura do ponto A realmente é 25. 25 metros. Então, tá, pinguim. Vamos lá. Vamos fazer essa continha aí, ó. Veja. No ponto A, a energia que ela tem, gente, é do tipo gravitacional. Ela só tem MGH, porque ela está parada lá no ponto A. No ponto B, ela tem uma energia cinética, porque ele pede a velocidade dela em B, né? Essa é a pergunta. MVB quadrado sobre 2. Só que ele não tem mais altura. Ah, mas ele tem energia potencial do tipo elástica, porque a corda está esticada. É como se fosse uma mola. Tá ligado? Então, a energia mecânica, em B, ela tem uma parte de cinética, uma parte de potencial. Só que é potencial do tipo elástica. Valeu? Não corto as massas, né? Então, eu vou colocar Helena, 50 quilogramas, a velocidade em B que ela vai ter, mais o K da mola, 250, o Δx, que é o tanto que a mola esticou. O tanto que a mola esticou é de 10. Vai ao quadrado sobre 2. Igual. Massa da Helena de novo. Gravidade na Helena de novo. E a altura que a Helena caiu, gente, a altura que a Helena caiu, ela foi de 25 metros. Total, né? Olha. Olha. Quando você fizer... Nossa, velho. Vai dar zero. Verdade, Pinguim. Vai dar zero esse Paranauê aí, ó. Vai dar zero. Então, vou fazer o 500 multiplicado pelo 25. É verdade, ó. O lado direito aqui coincidiu de dar 12.500. E o lado esquerdo aqui, deixa eu só conferir. Eu vou ter o 250. É verdade. É. Aqui vai dar 12.500 também. Quando isso acontece, olha o que ficou, ó. 25 VB quadrado mais Tchutchu. Esse Tchutchu corta com aquele tchá-tchá e dá zero. Conclusão. Se 25 VB quadrado vale zero, quer dizer que coincidiu da Helena parar naquele momento. Helena parou. Beleza? Então, ó. É uma questão clássica, viu, gente? De conservação de quantidade de movimento. De energia mecânica. É assim. Você não pode errar numa prova de primeira fase e fulvesse uma questão dessa. Não pode. Pelo amor de Deus. para isso, você tem que fazer o desenho. Fazer o desenho é ser humilde. Humildade, velho. Não queira fazer rápido uma questão só porque é de um assunto que você manja muito. Faz o desenho. Garanta a questão por gentileza. Pinguim, por que você fala essas coisas pedindo para eu fazer o desenho? Porque eu te conheço. São 30 anos dando aula em cursinho. 30 anos. Pensa nisso. Quantos alunos já não passaram por mim? Tá? Bastante, cara. Mas os alunos são sempre os mesmos, Pinguim? Praticamente, moçada. O que muda é a quantidade de mimimi. São os interesses, as distrações. Mas os erros, como as pessoas estudam a física, os problemas são praticamente os mesmos. Muito bem. Questão 3 já era. Vamos para 4, que é parecida com uma questão que eu fiz lá na teoria para você. Deixa eu cantar a questão 4 aqui no meu dispositivo. Pronto. Questão 4 na tela. Ó. Questãozinha aqui, moçada falando, sobre perda de energia num pêndulo. Veja que esse pêndulo vai fazer o movimento de A para lá, volta para cá, volta, opa, volta para cá de novo e ele vai perdendo energia. Chega uma hora que ele para. É isso que ele está falando aqui no enunciado. Ele sai do A. Quando ele partir do A, ele parte com velocidade zero. E aí, gente, ó, o pêndulo oscila várias vezes. Só como ele está falando aqui que o sistema não é conservativo, como é que você sabe que não é? Porque ele pergunta a energia mecânica dissipada. Eu não posso igualar a energia mecânica final com a inicial. Ele vai perdendo energia. E aqui fica bem tranquilo. Por quê? Porque ele para de novo no ponto B. Então, velho, se ele está parado em A e está parado em B, a energia que ele perdeu tem a ver com a diferença de alturas em relação ao nível C. Como assim, pinguim? Ué, quando ele estava em B, em A, aliás, ó, no ponto A, ele não tinha velocidade, mas ele tinha uma determinada altura em relação ao referência ao C, digamos assim. Então, ele tinha uma altura aqui, ó, altura do ponto A em relação ao C. Quando ele veio para o B, quando ele parou finalmente em B, ele vai ter uma outra altura em relação ao C. Altura do B em relação ao C. Então, entenda, como ele não tinha energia cinética e ele não vai ter energia cinética final de novo, qual é a energia mecânica que ele perdeu? Ué, foi a energia potencial. Então, se eu calcular qual é esta diferença de alturas aqui, eu calculo a energia potencial que ele perdeu. A energia potencial que ele perdeu é a perda de energia mecânica, é a energia dissipada, entendeu? Olha, muito bem. Então, isso aqui seria o H, vamos dizer. A diferença entre o nível inicial e o nível final. Muito bem, professor. Muito bem. Então, eu vou ter que calcular esse negócio aí, ó. Como é que eu calculo isso, hein, pinguim? Só você fazer a sua continha lá, ó. Ah, pinguim, mas se você manter o referencial em C. Ô, pinguim, e se eu mudar aqui, ó, e eu colocar o referencial 1, vamos mudar tudo, ó. Ai, pinguim, eu odeio quando você faz isso. E se eu colocar o referencial agora, gente, digamos, no ponto B? Olha que legal. Olha que facilita a minha vida, ó. se eu colocar o referencial em B, eu posso dizer que a altura final em B, que está aqui, né, ela vai ser zero também. Entendeu? Ah, interessante aí, porque eu coloquei agora que B é o referencial na minha conta. Então, qual foi a energia mecânica que ele perdeu? É, foi a energia mecânica referente a esta altura aqui de novo. Só que essa altura vai ser, olha que legal, vai ser toda a altura grande que era esta daqui, ó, menos aquela alturinha pequenininha que tinha lá. Esta daqui, ó. Entendeu? Então, a altura que ele caiu, o H, posso dar uma forçada ou não? A altura H que ele caiu é L cosseno do beta. Este triângulo aqui eu estou usando, ó. Está ligado? L cosseno do beta menos L cosseno do alfa. Verdade, pinguim. Então, a altura que ele cai, vamos lá. L cosseno do beta menos L cosseno do alfa. Beleza, pinguim. Então, a energia dissipada, gente, tem a ver com a perda de energia potencial dele, já que a energia cinética final é zero e a inicial também é zero. Então, eu posso dizer tranquilamente que a energia dissipada vai ser o tal do Mg vezes essa diferença de alturas que ele tem entre o início e o final. Tudo bem, professor? Está espertinho, hein? Então, a energia dissipada vai ser massa M gravidade G aí vai vir o H mais o H quem é o H? Ele é L vezes o cosseno do beta menos o cosseno do alfa. que eu já tinha feito aqui em cima só coloquei o L em evidência se você me permite. Beleza? Tudo bem, pinguim? E agora? Olha a energia cinética aqui, ó a energia dissipada, aliás vai ser Ah, ele deu o cosseno ali, ó é Mg vezes o L o cosseno é 0,8 e o outro cosseno é 0,4 é só fazer a continha ridícula, ó então vai ficar 0,4 M G L é nóis alternativa B de bola Boa Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo é isso aí Alguma dúvida, gente? Tô vendo vocês no chat aqui Alguma dúvida? Manda bala aí Muito bom, meus queridos vamos a mais uma aqui, ó questão número 5 é bem parecida porque agora tem mola de novo, ó vamos lá deixa eu pegar a questão aqui Boa Nossa Senhora Temos aqui um brinquedo de playground um carrinho de massa 50 kg é abandonado de uma altura H que vale 4 metros percorre a pista e atinge uma mola no final do percurso no carrinho cabem duas crianças e 35 kg cada um portanto a massa do sistema já vou calcular já porque eu gosto já me a massa do conjunto inteiro vai ser um carrinho que tem 50 mais uma criança mais uma criança então vou ter uma massa do sistema aí de 120 é isso? quilogramas tá? Muito bom quando o carrinho para de vir a ação da mola ela é travada permitindo a saída das crianças que bom na posição indicada na figura a velocidade do carrinho é 1 metro por segundo que é 3,6 km por hora então ele tá aqui em cima no ponto A com 1 metro por segundo considerem como referência para a energia potencial sabendo que a mola é comprimida de 1 metro a compressão na mola gente é o delta x vai acumular energia potencial legal e que houve uma dissipação de 20% da energia mecânica inicial qual é o K da mola? gente não é um sistema conservativo é um sistema obviamente dissipativo e como ele é dissipativo a energia mecânica final ela é menor que a inicial quanto menor pinguim ué 20% menor que ele perdeu 20% da energia mecânica agora entenda quando eu tiro 20% de uma coisa eu fico com sim eu fico com 80% dela então eu poderia chamar aqui de ponto B eu poderia falar assim que a energia mecânica do B que resta ela é 80% da energia mecânica do A que tinha antes entendeu? legal hein professor gostei perdeu 20% fica com 80% é nóis? é nóis agora pergunta onde é que você adotaria o tal do referencial por favor hum? onde é que você adota o referencial? você põe o referencial no B ou põe o referencial no A? ou põe o referencial no chão velho tanto faz o lugar que você vai adotar o referencial pouco me importa como a questão é minha porque eu que estou fazendo eu vou adotar o referencial aqui por que você faz assim pinguim? porque você não deixa no chão pinguim? porque daí eu chamo a altura do B do zero como a altura do B é zero a altura que o carrinho cai é 3 metros entendeu? eu mudo o referencial porque para mim fica mais fácil tá? então eu gosto de mudar o referencial ah, mas eu não gosto então não mude não precisa ficar me copiando faz o seu aí ué então vamos lá estúpido grosso quando ele está em A ele tem energia cinética e tem energia potencial concorda? quando o carrinho está em A lá em cima olha lá ela tem velocidade e ela tem altura então em A vai ter massa VA quadrado sobre 2 cara, não gostei disso aqui não gostei não gostei eu vou puxar para cá pronto então ele tem massa velocidade é o quadrado sobre 2 e tem energia potencial também mgh só que a altura é do A em relação ao B que é o referencial que eu peguei e quando a danada chegar no ponto B qual é a energia que ela tem irmão? meu amigo no ponto B o carrinho está parado no ponto B não tem altura e aí alguns alunos falam ah, então não tem energia mecânica tem porque tem mola tem mola comprimida ela tem uma energia potencial elástica aqui ó cuidado que justamente a pergunta é o K né da mola então quando ela chegar no ponto B tudo bem que não tem energia cinética tudo bem que não tem energia potencial gravitacional mas tem a potencial elástica irmão cuidado ai professor que loucura né cara muito bom ó ai que preguiça amigo em fazer essa conta não tem preguiça não velho vamos lá vamos encarar a parada aí o K é a perseguida então o K você deixa tá vendo o delta X foi dado lá no enunciado ó ele vale um metro então é K 1 ao quadrado sobre 2 igual o 0,8 aí vai virar massa massa 120 né que é duas crianças mais carrinho a velocidade que eles tinham em A valia 1 ó aqui ó valia 1 ixi foi escrever cagou tudo 1 metro por segundo tá ao quadrado sobre 2 mais a massa das crianças com o carrinho gravidade que é 10 e a altura que desceu cuidado pra não pegar isso aqui não hein tem que pegar o 3 porque você mudou o referencial percebeu? então aqui é 3 e beleza olha essa conta vai ficar nojenta por quê? porque vai ficar aqui que o K é 1,6 que multiplica 60 mais aqui dá 36 com 2 zeros do lado olha que loucura ó então esse K vai dar 3.660 vezes 1,6 ah velho dane-se eu já fiz essa conta ó dá 5.560 deixa eu ver ó 1,6 vezes 3.660 dá 5.586 aliás 856 na unidade em newton por metro obviamente valeu peixe belezinha hein a senhora falou que a menina ela ia bater a cabeça mas nada rapaz o chão tá lá longe meu desenho ficou feio eu sei críticas ao meu desenho então ficou ó alternativa D tranquilo? muito bom ó nos extras lá gente olha o que que a gente pode fazer ó o que seria legal eu vou fazer o primeiro do extra se vocês permitirem quem tiver afim aí o 2 ele é muito bonito e eu resolvi o 2 mas ele envolve logaritmo as contas do inferno de física mesmo ele tem pouca coisa é mais matemática quem quiser fazer tem resolução lá no final tá como aprofundamento então eu vou fazer o seguinte eu vou buscar ele aqui eu vou buscar o 1 do extra que tem a ver mais com a matéria de hoje mesmo cadê você? exercício 1 dói nas costas viu ó extra número 1 vamos lá uma questão meio assim parece que você não tem dados né em uma apresentação artística um homem pulando sobre um trampolim ele atinge a altura de 8 metros medidos a partir da superfície do trampolim mantendo seu corpo sempre esticado e na vertical expressando sua resistência do ar e adotando o plano horizontal de referência do trampolim determine a altura em que ele se encontra quando sua energia potencial gravitacional for igual a cinética cara entendi ó eu vou só fazer o que ele mandou viu gente ó eu não vou não vou enrolar aqui não eu só vou fazer o que ele mandou quando ele fala que o cara pula do trampolim ó eu vou considerar que o trampolim está aqui esse aqui é o trampolim dele que ele vai pular eu vou fazer aqui o meu desenho do cara então quando o cara está no começo do pulo dele ele está aqui ó aí ele pula vai até uma altura o cara pula muito hein impressionante boa ele fala que ele atinge 8 metros 8 metros a partir da superfície do trampolim mantendo o seu corpo então ele está falando para mim que o cara atinge 8 metros no mais alto tá então eu quero saber qual é a altura dele quando sua energia potencial gravitacional for igual a cinética ó cara eu posso ter o ponto A o ponto B e um ponto C aqui no meio em algum lugar em que a potencial vai ser igual a cinética então o que eu faço eu posso tanto igualar a energia mecânica do C com a energia mecânica do A como eu posso igualar a energia mecânica do C com a energia mecânica do B que o sistema é conservativo entendeu não importa qual que você usa você vai usar essa igualdade aqui ou essa daqui make your choice right now tempo eu vou usar essa aqui né pinguim porque eu tenho mais dados né eu não tenho dado muito sobre o B eu não sei a velocidade com que ele sai do B aqui pra cima então vamos lá então a energia mecânica do C ela vai ser a energia mecânica do A olha a energia mecânica do C é a soma da cinética do C com a potencial do C e isso é igual a energia mecânica do A só que a energia mecânica do A é somente a energia potencial do A porque a cinética do A é nula aqui ele está no ponto mais alto então a velocidade aqui em cima ela é zero olha legal gostei só que agora vem a condição dele olha o que ele quer ele quer que a energia potencial gravitacional seja igual a cinética então essas duas coisas aqui ó ele mandou que elas sejam iguais então coloque que elas são iguais como ele quer saber a altura eu vou falar que a energia cinética é igual a MGH ou H' e a energia potencial de C eu vou chamar de ponto C também é MGH a fórmula de energia cinética eu não vou usar gente eu vou usar a fórmula de energia potencial porque ele falou que é tudo igual e a energia potencial de A é Mg8 entendeu? hum tu é malandro hein professor cara eu só faço o que ele manda tem muito aluno que não consegue resolver prova de física que não entende o enunciado faz o que ele manda desenha o que ele manda escreva em fórmula de física o que ele manda se ele falou que a cinética é igual a potencial eu uso MGH pra todo mundo entendeu? faz o que ele manda pessoal de português chama isso aqui de interpretação de texto obedecer ao comando da questão então 2H é igual a 8 de modo que a altura de C ela vai dar 4 que é a resposta do item A valeu? tô bem pinguim muito bom então a altura de C é igual a 4 metros agora para o item B cara não mudou nada para o item B é a mesma coisa só que ele vai mudar o o lugar que ele quer o Paranauê para o item B não é mais no ponto C é num ponto D e esse ponto D não é no 4 metros é num outro lugar eu vou chamar aqui então de ponto D tá? que vai ter uma altura HD o ponto C tinha uma altura HC que eu achei tá? então para o item B eu escrevi a mesma coisa tá? não muda nada não você vai falar que a energia mecânica do D ela é igual a energia mecânica do A a energia mecânica do D é a cinética do D mais a energia potencial de D que é igual a energia mecânica do A que é na verdade só o potencial do A né? porque em A ele tá parado muito bem então vamos lá ele falou agora que a energia potencial gravitacional gravitacional é um terço da cinética epa energia potencial gravitacional em D é um terço da energia cinética em D eu vou ter que isolar a energia cinética em D gente porque eu não quero a velocidade entendeu? eu falo que ela é três vezes a energia potencial em D tá ligado? então eu tive que mudar a formulinha isolar a energia cinética pra poder colocar ó isso que tá aqui assim ó eu vou colocar nesse lugar aqui entendeu? tudo bem pinguim? tá ficando bom hein professor? tá estudando hein? ó lá então eu vou colocar aqui três da energia potencial de D mais energia potencial de D igual a energia potencial do A agora sim nós podemos colocar as formulinhas vamos lá colocar as formulinhas cara que fome então vamos ter ó quatro vezes MGHD igual a MG vezes a altura que é oito cortarás massa e gravidade e obterás na alegria do senhor que a altura de D ela vale dois metros valeu peixe então ó com a mesma matéria ele pode ficar enrolando você e pode ficar inventando enunciado situações problema só pra você poder montar tá? então não é assim tão complicada essa matéria não e ela cai bastante e vocês estudem bastante tranquilos? beleza? gente ó brigadão pela atenção de vocês eu vou definir os aliás o Rick mandou mensagem aqui ó verdade ó mandou mensagem bastante a gente vai ver como é que são simulados ó tá? muito bem obrigado bom domingo bom sabadão a todos bom domingo e a semana que vem a gente começa aí com história pra variar e aí eu vou fazer a física C ou na segunda ou na terça tá? eu gravo a aula e coloco lá pra vocês tranquilos? gente bom final de semana a todos bom descanso alguém tem alguma pergunta aí? coloca no chat por favor se tiver tô aqui valeu Vitória valeu Gabriel valeu Vitória muito bem fala tchauzinho pra mim aí gente valeu Giovana é nós Gabriel valeu Guiseira tudo tranquilo por aqui Gabriel tá massa tá massa não né mas tá tudo bem valeu William bom final de semana querido tamo junto aí valeu Gustavo valeu Renan boa boa Lucas o Gustavão tá esperto o Gustavo Krebsk tava assistindo a aula é isso aí boa Lucas Mello boa Murilo bom ver que vocês estão aí viu gente obrigado aí vai ficar até o último sair vai falando tchau abração gente abraço Murilo valeu Vinícius bom descanso aí viu se for o caso né tchau Miguel até mais bom final de semana querido ninguém vai falar tchau pra mim então eu vou embora tchau gente bom final de semana a todos eu vou almoçar ficar com a família jogar uns videogame com o moleque me divertir um pouquinho tá bom tchau até mais aí falou Miguel falou Vinícius tchau tchau